Música 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 Trabalhei com grupos maravilhosos, mas confesso a vocês que esse grupo de jogadores é o grupo que eu vi construir uma verdadeira família. Vocês são muito amigos e isso é muito bonito. Não há nenhuma vaidade, não há absolutamente nada que possa atrapalhar o nosso rendimento dentro do campo. A chegada dos novos jogadores esse ano e a maneira que o grupo abraçou a chegada dos novos jogadores foi belíssima. E vocês hoje vão se solidificar, vão colocar o nome de vocês todos, profissionais, jogadores, treinadores, o nome já está aqui, como está o Eubi, enfim. Ou seja, alguns vão colocar pela primeira vez e outros vão ficar mais uma estrela, mais uma medalha nessa história gloriosa, centenária desse clube que faz 120 anos esse ano. E o cabelo, eu ia falar do cabelo. É, um cabelo de ladinho, uma camisa botuadinha. Ó, lá vai. O troféu, olha o troféu chegando. Porque é pesado, né? Exato, tá tudo lindo antes de carregar. E ó, sendo colocado no seu devido lugar. E tá indo. Na sala, virou pra direita, tá o troféu. O futebol futuro, o futuro é a juventude. E hoje o que a gente tem mais aqui é o Afonês notificado, tá? A juventude que tá aqui hoje no Afonês, como a juventude que a gente tem certeza de que o mundo vai alcançar muitas coisas lá dentro. Por quê? Porque quem mais velho do que eles, tá sempre abraçando todos eles. Entendeu? Então eu quero agradecer o Mário, agradecer o Anguí, que eu acho que aí tá o futuro do Afonês. Muito obrigado. Obrigado. Todo mundo, todos vocês, né, que trabalham e se dedicam aqui pelo nosso clube. Gente, nós jogadores, a gente sabe que nós temos a responsabilidade muito grande de representar vocês, representar a nossa torcida. E é por isso que a gente faz isso, o tanto do amor, o tanto da paixão. Acho que a gente atingiu, não o auge, mas a gente atingiu um bom nível porque a gente entendeu como é que é jogar, como é que a nossa torcida quer que esse time jogue. Então só gratidão mesmo a todo mundo. Saudações dos produtores. É emocionante vir aqui nas grandinhas, porque com uns sete anos de idade, se tá ligando, vou precisar, acho que uns sete, seis anos de idade. Então pra mim é emocionante poder, depois de tantos anos voltar aqui, né, vir aqui como rival, jogar futebol de salão, jogava futebol de pão. Mas sinceramente eu não esperava de poder vir aqui, colocar um troféu e juntamente com todos vocês seriam eternizados aqui. Mas eu também quero deixar de falar com uma coisa. Sonhar é grátis. E a primeira coisa que o seu irmão tem que fazer é continuar sonhando. Nosso objetivo era ser campeão carioca. O objetivo foi cumprido, foi traçado. Nós temos outros objetivos. Então gente, essa união, essa família, que continue sonhando bastante, continue profetizando. Porque nós, jogadores, todos nós que fazemos parte do Fluminense, com certeza, cada dia que passa a gente tem que realizar e grandes flores estão comigo. Então gente, vamos lá. Então gente, vamos lá.